Música Trafegar pelas rodovias do estado de São Paulo vai ficar mais caro. É que as tarifas dos pedágios serão reajustadas a partir deste sábado. A informação foi divulgada recentemente no diário oficial. O que o senhor acha desse aumento? Tudo que aumenta não é bom, né? Na verdade eu não devia nem ter pedágio. A gente é tão explorado nesse país com tanto imposto, né? Então mais um, talvez faça a diferença, mas é complicado para todo mundo. Que o diga o seu José Maia. Ele trabalha com vendas e pega estrada todo dia. É, eu acho um absurdo porque diante dessa situação do país aí, ter mais aumento ainda para a gente que trabalha na estrada é um absurdo. Vai pesar no orçamento? Tranquilo, tranquilo. Vai mesmo, vai bastante. Segundo a Artesp, a agência reguladora de transportes do estado de São Paulo, os reajustes irão variar de 1,57% a 3,59%, conforme o índice definido no contrato de cada concessionária. Na maioria dos pedágios, o aumento na tarifa será de até 20 centavos. É que nem, eu tenho uma irmã que mora em Birigui, para a gente ir para lá a gente paga 11 pedágios, para ir e para voltar, no caso 22 pedágios. Isso é um absurdo, né? Então eu não concordo. Em nossa região também haverá mudanças. O pedágio do quilômetro 56 da SP101 em Rafar subirá de R$ 4,60 para R$ 4,80. Na mesma rodovia, porém na praça de pedágio do quilômetro 28 em Montemor, a tarifa sobe de R$ 6,70 para R$ 6,70. Em salto, na SP308, a rodovia do Açúcar vai de R$ 13,20 para R$ 13,30. No quilômetro 137 da Marechal Rondon, na cidade de Porto Feliz, o valor salta de R$ 7,00 para R$ 7,20. E no pedágio do quilômetro 74 da Castelo Branco, em Itu, de R$ 10,80 para R$ 11,00. Diante desse cenário, pelo menos uma notícia deve alegrar os motoristas. O pedágio aqui da rodovia José Hermílio de Moraes, a SP75 entre Itu e Sorocaba, não terá aumento. Ou seja, o valor atual será mantido.